Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Para nós iniciarmos o nosso encontro nessa noite agradabilíssima, vamos começar com a oração que consta no livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Ela consta na página 138, lembrando que o livro que eu estou utilizando aqui é a 37ª impressão. E se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura em voz alta, fique à vontade. Se você também quiser assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos para se concentrar bastante nas palavras também, será maravilhoso. Então vamos começar? Oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Deus não possui forma, mas apresenta-se sobre infinitas formas. Deus nada possui, mas é a fonte inesgotável de tudo o que é bom. Quando Ele se manifesta no mundo fenomênico, aparece em forma de crescimento infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, progresso infinito e torna-se fartura cada vez maior. O ser humano que nasce alojando no seu interior a natureza divina como suprema autorrealização de Deus, cresce constantemente e infinitamente, expande-se constantemente e infinitamente, desenvolve-se constante e infinitamente, progride constante e infinitamente e jamais para. Sou aquele que, orientado pela sabedoria infinita que desce dos céus como inspiração, sempre progride, cresce e se desenvolve, tornando-se cada vez mais próspero. Nada poderá impedir o meu progresso, o meu desenvolvimento e o meu crescimento, pois estou sob o controle dos princípios do progresso infinito e sob a proteção do infinito amor e da infinita harmonia de Deus. Assim como as ondas avançam do vasto alto mar para a praia, a minha vida palpita forte e incessantemente, recebendo a pulsação que vem do oceano da grande vida. O oceano da grande vida é justamente a fonte da minha força vital e por isso jamais envelheço, jamais me canso, avanço, progrido e cresço, sempre cheio de vitalidade. A vida infinita aloja-se no meu interior e me revigora de dentro, fazendo-me progredir em todos os sentidos. O imenso rio da vida flui no meu interior, de onde está sempre a nascer nova força vital, inesgotavelmente. A corrente do meu rio da vida origina-se da elevada e pura montanha sagrada da grande vida e irriga a minha cidade da vida. Ela é a água de amor, sabedoria e vitalidade. Quem conscientiza essa corrente jamais há de envelhecer, jamais há de se cansar e sempre recebe nova vitalidade. Juntamente com Deus, sou um ser sempre novo. Sendo Deus sempre novo, também sou sempre novo. O passado de tristezas e sofrimentos já se foi e o que já passou não existe mais. Sem segurar na mente os sofrimentos que já não existem, sigo firmemente em direção à luz. Neste momento, conscientizo a existência do ser infinito dentro de mim. Consentizo no meu interior a presença de Deus, que é progresso infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, força infinita e saúde infinita. Agradeço profundamente a Deus por ter me revelado esta magnífica verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, profunda e precisamos compreender que o mestre aqui, ele nos ensina o quanto que a nossa imagem verdadeira, ela é uma com Deus. Então quando fala não envelheço, não me canso, algumas pessoas podem pensar, mas eu me canso. O seu eu fenomênico é uma máquina que tem combustível e uma hora o combustível pode até acabar. Mas quando você entende que a sua natureza, seu eu real, está eternamente abastecido pela grande energia de Deus, você compreende, o meu eu real jamais envelhece, o meu eu real jamais se cansa. E quanto mais você tomar consciência disso, mais isso reflete no seu próprio corpo carnal, que ele vai acabar não tendo traços de velhice precocemente e muito menos se cansará facilmente com as situações. Você terá mais energia, mais vida e levará a sua vida sempre mais adiante. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite novamente a todos vocês, uma imensa alegria podemos nessa noite estudarmos um pouco mais essa filosofia maravilhosa da Sei Tionoe com uma ênfase à meditação Shinsokan. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão assistindo agora, aquelas que irão assistir depois. Meu muito obrigado, agradeço também as mensagens de carinho que eu recebo. Meu muito, muito obrigado. Sintam-se abraçados virtualmente e que possamos cada vez mais trilhar o caminho do progresso e da manifestação da nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando, seja no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, seja no canal do YouTube da Sei Tionoe do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos hoje tratar um assunto delicado, um assunto difícil, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender a profundidade daquilo que é trabalhado, mas extremamente necessário. Nós viemos desde 2020 sendo bombardeados por inúmeras situações negativas, notícias negativas e inúmeras consequências disso. Então, nós já estamos vivendo há dois anos uma situação pandêmica nunca vista antes. Não que a humanidade já não tenha passado por pandemias. Nós temos situações de saúde muito piores, mas esse ponto, essa maneira de se viver, essa maneira com que a humanidade trabalha em formação, e esse ponto em que a humanidade se fechou durante, já se vão aí dois anos, isso a gente nunca tinha vivido. Então, essa situação pandêmica, agora nós estamos com esse problema que acabou, que iniciou agora no leste europeu, um problema de conflito armado. Então, tudo isso tem gerado uma situação muito delicada na mente das pessoas. Hoje em dia nós estamos tendo situações muito difíceis, muito alarmantes e muito problemáticas, inclusive da saúde mental e da saúde espiritual das pessoas. Por quê? Porque nós estamos sendo massacrados por informações negativas. A informação nunca foi tão fácil como hoje em dia. Hoje em dia a informação é tão fácil, mas tão fácil, que a gente tem necessidade de nos educarmos daquilo que nós vamos ser informados. Senão a gente tem um problema seríssimo. Nós temos hoje em dia transtornos ligados à dependência da tela, transtornos ligados ao excesso de tela, transtornos ligados àquilo que nós buscamos nos nossos aparelhos eletroeletrônicos, seja celular, tablet, computador. O que acontece? Hoje em dia a notícia chega em tsunami. Antigamente, se você for voltar um tempo atrás, não muito longe, viu? As pessoas para serem informadas, elas precisavam ir em uma banca de jornal. Para quem não sabe o que era uma banca de jornal, era um local onde se vendiam revistas, jornais, artigos, para que você pudesse se orientar. E existia a figura de uma pessoa que, assim, eu não vi, mas me contaram que era o vendedor de enciclopédia. Ele importa, importa, talvez alguém até que esteja assistindo agora esse vídeo já tenha exercido essa profissão. Ele ia de porta em porta, abatia, papapá, estou vendendo enciclopédia. É aquilo que vai dar conhecimento à sua família. Então tinha aquelas estantes que ficavam com aquele tanto de livro, assim, e você quando queria saber alguma coisa, você tinha que ir na enciclopédia lá e abrir. Então antigamente, o conhecimento, ele precisava ser adquirido. Você tinha que ir em uma banca de jornal, você tinha que fazer uma assinatura de uma revista. Eu lembro que meu pai tinha assinatura de uma revista de ciência, mas eu sempre pegava essa revista e lia, e, assim, sabe, me esbaldava nela, aprendia muito nela. Então você tinha que ter ou ir na banca de revista, comprar revista, ou você precisava assinar alguma revista, algum periódico que trouxesse informações, ou você precisava adquirir coleções. Então, ou seja, o conhecimento você precisava buscar, você precisava fazer uma faculdade, você precisava entrar em algum lugar, ter uma fonte de conhecimento, comprar livros em livraria, até em papelarias. Você precisava ter, você precisava buscar para ter informação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pagando um plano de internet, você já tem a informação que você quiser. pai Google, que sabe tudo, ele, você só entra lá que ele já vai te dar um milhão de informações. Aí nós tivemos, primeiro ponto, a crise da informação. Porque hoje em dia, as fontes de informação, ninguém pesquisa. Antigamente, para uma pessoa escrever um livro, ela tinha que ter currículo, ela tinha que ter conhecimento, ela tinha que ter reconhecimento dos pares para ela publicar um livro. Hoje em dia, não só não se exige mais isso, como qualquer pessoa vincula conteúdos na rede mundial de computadores. Então, qualquer pessoa consegue ter conteúdo publicado, consegue ter conteúdo divulgado. O que isso significa? A informação, muitas vezes, não tem base na realidade nenhuma. Hoje nós temos a crise das fake news. Então, as pessoas criam informações e ninguém testa, ninguém observa, ninguém verifica, ninguém estuda. Então, as pessoas não buscam mais as fontes tradicionais de estudo. Simplesmente elas vão citar na internet, é verdade. Então, nós temos a crise da informação. Segundo, nós temos a crise do excesso de informação. Então, é tanta informação que você não dá conta. Se você for tentar acompanhar as notícias diárias, você passa o dia lendo notícia diária, porque elas são atualizadas instantaneamente. Acontecer alguma coisa no Japão, imediatamente no Brasil já é informado. Ou, com a diferença de minutos. O que antigamente você só sabia no dia seguinte. Algo acontecia hoje, tinha que acontecer até antes do jornal estar na banca. O jornal chegou na banca, essas são as notícias do dia. O mais que se poderia ter, seriam as notícias à noite no jornal televisivo. Então, o que acontece? As informações, elas vinham em pacotes menores, em quantidades menores que permitiam que você digerisse. Hoje em dia, as informações, elas vêm massacrando. Aquelas pessoas que ainda querem se manter atualizadas em tudo, não dão conta. Começa a gerar uma ansiedade. Você começa a ficar ansioso, querendo saber o que está acontecendo. Detalhe, das informações que nós recebemos hoje, 95% não tem absolutamente relevância nenhuma para a tua vida. Não tem relevância nenhuma. Mas é o hábito de ter que noticiar. É o hábito de ter que... Nós temos muitos veículos que dependem da notícia e muitos veículos que vendem produtos baseados na notícia. Então, eu tenho que espalhar, eu tenho que espalhar, eu tenho que espalhar. E quanto mais a sociedade fica consumindo, mais se espalha, mais se espalha. E hoje nós começamos a ter um problema seríssimo, seríssimo, um problema de saúde mundial, que é o excesso de notícias ruins. Então, hoje em dia nós temos, é impressionante, você abre o jornal, seja ele de qual fonte for, internet, papel ou da televisão, você tem a impressão que no final da noite você já vai morrer. Porque é só notícia trágica, é só coisa ruim. E eu conversava com algumas pessoas, não só eu tenho recebido inúmeros pedidos de socorro, de pessoas que estão estafadas mentalmente, pessoas que estão doentes, pessoas que estão perdendo esperança de tamanha avalanche de notícias ruins, elas estão pedindo socorro, como de pessoas que têm falado, meu Deus do céu, mas eu tenho a impressão que o mundo vai acabar, que o mundo está chegando ao fim. Então, nós estamos em pandemia, mal termina a pandemia, começa a guerra, perigo de guerra mundial e começa. Todo pensamento negativo. Primeiro ponto que eu quero trabalhar. De várias pessoas que têm me consultado, e eu volto a frisar, gente, meu tempo está assim, muito escasso, eu não estou conseguindo dar conta de responder a tudo que me é passado. Um dos pontos que eu achei muito interessante é que uma pessoa me escreveu falando assim, por que Deus está punindo a humanidade? A gente está vivendo pandemia, pessoas morrendo ainda doentes, e você ainda tem guerra, pessoas agora morrendo com guerra, em pleno 2021, 2022, gente. 2022, a gente agora tendo que viver essa realidade de guerra, e aí a pessoa perguntou, por que Deus está nos punindo? Primeiro ponto, Deus não pune ninguém, Deus é puro amor. A punição não é obra divina, a punição é reflexo do somatório dos pensamentos da humanidade. Há quanto tempo vocês acham que a humanidade está pensando negativo? Eu acho que tem alguns milhares de anos. O que acontece? Esses pensamentos negativos, eles vão se consolidando no mundo mental, e acabam se transformando em situações de tal forma, situações que se manifestam no mundo fenomênico, como negativas, de tal forma, a trazer o sofrimento que as próprias pessoas têm dentro delas. Ou seja, o que hoje a Terra vive é fruto daquilo que ela própria plantou. Então, pensamentos agressivos, pensamentos negativos, pensamentos dos mais variados, que trazem carga negativa, ódio, ressentimento, mágoa, isso tudo, materialismo exacerbado, nós estamos vivendo uma crise moral e ética sem precedentes no mundo. No mundo, muitas vezes as pessoas acham que o problema é somente no Brasil, mas nós estamos vivendo no mundo. Então, isso tudo vai refletindo na formação de ondas negativas que acabam se manifestando em forma dessas situações que nós temos vivenciado. A agressão que a humanidade faz a natureza que nunca chegou a níveis assim alarmantes. Então, a humanidade ela consome os recursos do planeta. O que o planeta consome, o que o planeta é capaz de produzir em um ano, nós estamos consumindo em sete meses, oito meses. Então, ou seja, em doze meses de trabalho do planeta, a humanidade já está consumindo em sete, em oito. Então, há um avanço desordenado, uma agressão à natureza sem tamanho, simplesmente por uma situação materialista, por um avanço do desejo egoísta de ter, de aumentar ainda mais a capacidade de produção para alimentar um consumismo desgovernado, imprudente, inconsequente. Hoje em dia, as pessoas estão assim, num consumismo que é inacreditável porque não se trabalha mais o conquistar, se trabalha o ter a qualquer custo. Então, você vê explosão de casos de fraude, de... Ah, essas coisas negativas elas são frutos da própria mente humana. Ou seja, o somatório dos pensamentos da humanidade é que levam a humanidade a essas situações tão negativas que ela está vivendo. Então, Deus não pune, Deus é puro amor. O problema é que a humanidade está de costas para Deus. Ela não está abrindo os seus olhos para Deus. Então, ela acaba vivendo as consequências daqueles pensamentos. Isso é importante frisar. Isso é muito importante frisar. Porque muitas pessoas falam, tá vendo? Deus está castigando. Gente, Deus não vai perder tempo castigando. Deus te conhece porque foi Ele que te fez. Quem está se punindo, quem está se autopunindo, quem está se autodestruindo é a mente fenomênica da própria humanidade. É a humanidade que está caminhando nas trevas e precisamos levá-la para a luz. Aí você compreende o porquê que a Sei Chonoé e outros movimentos filosóficos, religiosos positivos fazem tanto, se esforçam tanto para levar esse pensamento iluminador. Porque enquanto nós não mudarmos a mentalidade da humanidade, a humanidade vai sempre produzir, criar essas situações negativas. O paraíso nós vamos viver quando nós criarmos o paraíso ou quando nós construímos o paraíso dentro de nós próprios. Então, olha que interessante. essas situações que nós estamos vivendo, ela aflorou um ódio guardado dentro das pessoas que muitas vezes estava escondido. As pessoas às vezes elas tinham assim, levavam uma vida assim até de aparente tranquilidade, mas dentro delas estava assim, sabe, estava borbulhando, raiva, rancor, ódio. E muitas vezes esse rancor seja aos familiares próximos, pai, mãe, a si próprio, um sentimento de autopunição e acaba se projetando em algum objeto. hoje em dia as pessoas precisam ter o seu ódio de estimação. As pessoas precisam ter. Se você não odeia, se você não se revolta contra alguma coisa, você é uma pessoa fora, você é uma pessoa demodê, você não está na moda, porque na moda hoje você precisa ter alguém para odiar. Você precisa entrar no grupo do WhatsApp, você precisa postar alguma coisa e gerar revolta nas pessoas, sabe? Hoje é bonito você brigar com a família, hoje em dia é bonito você brigar com os amigos, hoje em dia é você postar no Facebook, se você não concorda comigo, nem fala comigo que eu te odeio. Ficou chique hoje em dia você ter o seu ódio de estimação. Ele pode ser na política, ele pode ser na música, ele pode ser nos hábitos alimentares, ele pode ser nas roupas, ele pode ser no que for, no que for. Hoje em dia você precisa ter o seu ódio de estimação, tenha o seu ódio de estimação, esteja na moda. Aí o que acontece? as pessoas alimentam esse ódio. Detalhe, muitas vezes religiosos, pessoas que pregam a paz, estão pregando a paz por meio do ódio. Então assim, Deus pregou o amor, temos que viver o amor, mas vamos odiar aquela linha religiosa, porque aquela linha religiosa é contrária a gente. Interessante. Vamos viver o amor, nós temos que pregar a paz, mas você que pensa contrário a mim, você que escolheu um candidato contrário ao meu, você que segue uma linha ideológica contrária a mim, não, você eu te odeio, eu quero que morra, eu quero que você se exploda. Então o ódio se tornou algo comum, as pessoas estão achando bonito se odiar. Isso é porque acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos dentro das pessoas que acabam refletindo nesse tipo de situação. E a gente para para pensar, por que hoje em dia as pessoas estão odiando e sentindo tanta raiva? Quando a gente for analisar, já tem vários motivos, vários motivos. Um dos motivos, nós sofremos hoje um grande golpe na estruturação da família. A família hoje em dia, ela não é mais estruturada, ou pelo menos a ideia da estruturação da família, não é mais baseada na manifestação do amor e do progresso. Hoje em dia, a ideia de família está muito vinculada à satisfação dos seus desejos. Então, isso gera uma complicação, então as famílias estão desestruturadas, desamparadas, elas estão sofrendo golpes duros e a gente cada vez mais observa famílias e famílias absolutamente desestruturadas. Nós temos a questão também do materialismo exacerbado, então, quando você está com um pensamento muito materialista e você deseja ter tudo, aquilo que te impede você odeia. Então, ah, eu preciso ter aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, aquela pessoa tem que fazer parte das minhas posses. Ela não quer, você passa a odiá-la. Então, assim, o ter sem limites, o ego que quer crescer e ocupar território, toda vez que ele encontra algo que o segura, algo que o impede, ele passa a manifestar ódio. E um outro ponto, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é exatamente o excesso de notícias. e mais, o tsunami de notícias ruins. Meu Deus do céu. Eu já tenho falado isso há um bom tempo, um bom tempo. Não é à toa que o tema de hoje é exatamente resista às más sugestões. Nós precisamos aprender a trabalhar a informação e mais, nós precisamos aprender a não cair na tentação de ver o que é negativo. Por quê? Algumas pessoas vão falar assim, mas para o eletor, o papel da imprensa, o papel do jornalismo é divulgar tudo, ok, só que você dá uma ênfase muito grande naquilo que é ruim. Por quê? Porque muitas vezes é aquilo que vende, as pessoas adoram. Tem jornais televisivos das seis horas da tarde que passam, acho que quase todas as cidades do Brasil têm algum telejornal. Eles são basicamente iguais. É um jornalista que gosta de falar, alto, que gosta de xingar, que gosta de mostrar que é forte, dando notícias e mostrando tudo que aconteceu de notícia ruim, homicídio, sequestro, tudo mais. É aquele jornal que começa às seis, às seis e meia, sua televisão já está cheia de sangue, que o sangue sai pela lateral. De tanta notícia trágica, de tanta coisa ruim. Então, o que acontece? Por que esse jornal se tornou tão popular? Porque tem muitas pessoas que dão audiência a isso, gostam de ver notícia ruim. E tem um aspecto psicológico muito interessante. Por que as pessoas gostam tanto de ver notícia ruim? Uma das explicações, uma das explicações, é porque quando a pessoa vê a notícia ruim acontecendo com outro, ela sente um alívio. Não aconteceu comigo. Então, por isso que é tão tentador quando a gente vê notícias ruins. Porque a gente fala, nossa, graças a Deus, não foi comigo nem com os meus familiares. Aí, o que acontece? quando a notícia ruim, ela começa a chegar perto de você, aí bate o desespero. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo começou a ficar infectado. Começou a acontecer. Muitos falecerem, muitos se recuperarem, muitos terem sequela. Quando a coisa começou a chegar perto de todo mundo, aí o pessoal começou a ficar, opa, muito mais preocupado. E mais, as notícias relacionadas àquilo que chega perto da gente influenciam muito mais. Então, a contagem de mortos pela pandemia é algo horroroso. Porque quantas vezes, se nós formos ser sinceros, quantas vezes a gente já não se visualizou no cut down de mortos? Tá lá, 90 mil pessoas já morreram de coronavírus. Você fala, caraca, será que eu vou morrer? Gente, eu acho que eu sou o próximo. Eu vou ser contemplado, eu vou ser sorteado. Então, esse excesso de notícia ruim, ele vai causando um estrago, um estrago dentro da gente. Isso vai gerando esse sentimento de falta de esperança. As pessoas estão perdendo não só a capacidade de sonhar, como elas estão perdendo também a esperança na vida, a esperança de dias alegres, a esperança de um novo futuro. Por quê? Porque elas estão sendo massacradas. Imagina a situação. Você levanta de manhã e fala assim, dia, manhã da felicidade, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Aí na hora que você sai, toda a sua família vira e fala assim, não cria expectativa não, viu? Você é incapaz, você não vai conseguir, você não presta e o mundo está ruim, está com crise econômica, ninguém vai ganhar dinheiro, ninguém vai conseguir nada, ninguém vai ter saúde, você vai morrer e pronto. Aí você, pô, você dá uma desanimada. Aí no dia seguinte você levanta, manhã da felicidade, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Na hora que você sai, repetem a mesma coisa e começam a repetir, 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 repetir. Se você não tiver uma capacidade muito forte e não tiver fontes para se alimentar de esperança, daqui a pouquinho, dá um mês, você já está assim, manhã, é hoje que eu vou morrer. Então o que que acontece? Nós acabamos sendo influenciados quando nós somos bombardeados por informação ruim. Um exemplo bem interessante que acontece, avião. Voar de avião é estatisticamente muito mais seguro do que você andar de carro. Muito mais. Viajar de carro e ônibus é estatisticamente mais perigoso do que de avião. Do que de avião. Por que que as pessoas têm tanto medo de voar de avião? Muitas pessoas. Nós temos várias razões, mas um dos motivos que tem tantas pessoas que têm medo de voar de avião é o seguinte. O carro cai e morre. Morre lá a família inteira. O carro cai no buraco. Ele é noticiado. O carro caiu, morreu a família. Você fala, puxa, que pena, morreu a família. Acabou a notícia. Porque amanhã já tem notícia de outro carro, de outro carro, de outro carro e você esquece aquela. Agora, se um avião cair, ah, ele é noticiado manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, durante uma semana. É um mês procurando a caixa preta. Vem jornal do domingo entrevistando os familiares para dizer como eles estão sentindo por ter perdido os parentes. Filma quarto daquelas pessoas que faleceram. Conta a história daqueles que estavam no avião e fica falando, morreram 270 pessoas. 270 pessoas. E você fica 270, caraca, morreu muita gente de uma vez só. Então você fica muito mais impressionado. Quando você chega no aeroporto, você vê um avião, você fala, será que esse avião vai cair? E mais, quando você está dentro do avião, o avião começa a saculejar você, pronto, sou eu agora que vou. Eu lembro uma vez que eu estava num voo e o avião começou a sacudir muito. A gente estava passando por uma turbulência e o avião sacudindo, sacudindo. E eu estou lá com o meu livro da Seite, eu não ia lendo concentrado, chovendo bastante. Quando o avião aterrissou, na hora que tocou a roda, botaram as rodas no chão e freou, na hora que o avião parou e começou a taxiar, as pessoas bateram um palmo. Aí que eu fui me deparar que tinha gente em oração, o pessoal batendo palmo, o pessoal tenso. E eu lá, nem tchum, eu estava lá com o meu livro concentrado, com o meu livro, eu falei, gente, olha a sugestão que o pessoal já estava dentro do avião. Nossa, o avião vai cair, nós vamos morrer. As pessoas já começam a ter pânico, porque é muito mais noticiado, é muito mais vinculado tragédias grandes do que pequenas. Então marca muito mais as tragédias grandes. E o avião, sempre a notícia de tragédia é grande. Aí a pessoa acaba ficando com medo, a pessoa acaba ficando aterrorizada, e isso vai gerando medos escondidos dentro da gente que a gente não tem ideia. Olha só que interessante. Eu vou usar como livro-texto para explanar um pouquinho mais sobre isso, o livro Reconstruindo a Vida Humana de autoria do professor Masaharu Teniguchi. Esse livro é fantástico, gente, eu recomendo muito, 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 muito a sua leitura. Olha só, na página 194, o meu livro, deixa eu ver qual é a edição dele, o meu livro, é a primeira edição. Ai, que legal. Na página 194, assim o professor Masaharu Teniguchi fala, devemos resistir contra sugestões. Olha só, resista às más sugestões. Encontramos sugestões em todos os lugares. Olha só, isso aí o professor Masaharu Teniguchi falando. Esse livro aqui, ele foi escrito, deixa eu pegar essa informação aqui porque isso é importante, ele está em 2003, o ano dele. O ano dele. Porque foi o ano que acho que o professor Seych Teniguchi autorizou a publicação dele. Mas olha só, um livro de 2003. Devemos resistir contra sugestões. Encontramos sugestões em todos os lugares. Até mesmo um livro que lemos. Um cartaz afixado na rua ou no trem podem nos influenciar com o seu poder da sugestão. A figura de um paciente que sofre atacado por influência que ilustra certo anúncio de um novo remédio caro e ineficaz grava em nosso subconsciente a imagem da doença e reforça a possibilidade de torná-la concreta. Essas sugestões injetam em nosso subconsciente o temor, o que faz com que isso se concretize. Além disso, tais sugestões são efetuadas de maneira sutil e imperceptível e sem que percebamos, nosso espírito saudável é revolvido e virado do avesso plantando-se nele a ideia da doença. Estamos envolvidos por sugestões de todos os tipos. Olha que legal. Vamos lá. Vamos lá. A nossa mente, eu vou fazer um desenho aqui, mas vocês vão observar que eu tenho assim uma capacidade de desenho inacreditável. É inacreditável. Olha só. Imaginemos que isso aqui seja um retroprojetor cinematográfico. Uma câmera que o filme que eu passar aqui vai ser o filme que vai se projetar na tela. Então, observa. Aquilo que for aquilo que for aqui passado vai se manifestar na tela na tela do mundo na tela do mundo fenomênico. Então, então, isso aqui seria o projetor da mente. Vou chamar projetor da mente. Então, aquilo que for colocado no projetor da mente, aquilo que for colocado é aquilo que manifestar-se-á no mundo das formas. Então, presta bem atenção. Antigamente, a gente tinha uma quantidade de sugestões que nos eram dadas. Com o avanço da escrita, da publicação, dos livros e, hoje em dia, das telas, como eu falei no início da nossa palestra, você tem, hoje em dia, uma enxurrada, uma avalanche de sugestões e a grande maioria negativa. Então, essas sugestões, elas entram, elas entram no nosso projetor mental, se solidificam e se projetam no mundo fenomênico. Então, quando nós falamos temos que resistir às sugestões, nós não estamos falando você precisa ser desinformado. O que nós estamos querendo dizer, preste bem atenção, não estou falando seja desinformado, porque tem pessoas que já falam, ah, mas se eu não ler as notícias, eu não vou saber o que está acontecendo no mundo. O que eu estou falando é o seguinte, selecione a quantidade ou selecione aquilo que você vai ser sugestionado. Por quê? Quanto mais notícia de doença, quanto mais notícia de desgraça, quanto mais notícia negativa você ficar se envolvendo, mais você vai ser sugestionado a isso. Então, o que é a sugestão? A sugestão é aquilo, deixa eu botar aqui em verde, a sugestão é aquilo, não, deixa eu botar em preto que eu acho que em verde aqui em cima não vai dar para ler. Aí eu uso o verde aqui para outra coisa, ó, a sugestão é aquilo que vai entrar no seu, na sua mente, no seu projetor da mente e vai se manifestar. Ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. O nosso trabalho, a Seiiti Onoe fala que viver é uma arte. Por que que viver é uma arte? Porque na Seiiti Onoe nós aprendemos que a vida é para nós aprendermos a expressar o belo, para nós aprendermos a expressar o maravilhoso. Como é que nós vamos conseguir expressar o belo e o maravilhoso se nós só permitimos, se nós só permitimos que o negativo é que sejam as sugestões que englobam ou que alimentam ou que solidificam na nossa mente. Então, o que que nós temos que fazer? nos sugestionarmos daquilo que é positivo. Por isso que eu falo tanto que precisa ler os livros da Seiiti Onoe. Ah, Pedro, eu tenho uma preguiça. Ok, se você tem preguiça, o que que vai acontecer? O seu tempo de lazer, o seu tempo de descanso, o seu tempo, às vezes, de estudo, o seu tempo, às vezes, que você está simplesmente olhando para o lado, são os momentos em que as sugestões negativas vão ser colocadas dentro de você. Por quê? Porque hoje em dia, as notícias negativas, elas são muito mais, elas são comercialmente interessantes, além de que elas são muito mais difundidas. Minha esposa comentava comigo um dia desse. Ela pegou um feed de notícia que apareceu no celular e tinham 11 notícias. 11. 10 eram desgraças. Essas 10, o acesso era gratuito. A única notícia boa, você tinha que ser assinante. Olha só, porque notícia ruim, chama. Notícia ruim, chama. E notícia que vem de sonhos. Então, assim, eu vejo nos feeds do celular. É sempre assim, aqui em Brasília, a notícia vem assim, na sua cidade deve vir, com o nome da sua cidade, vem assim, mulher toma pílula e emagrece 20 quilos em Brasília e o remédio vira febre. Tudo acontece aqui em Brasília. Pessoa descobre como trabalhar de casa e ganhar 20 mil reais. Vira febre em Brasília. Então, eu acho engraçado que eu falo, aqui em Brasília tudo vira febre, porque todo mundo descobriu tudo aqui em Brasília. Isso não são verdades, são notícias que vêm com patrocinadas para que você clique e a propaganda e aquilo que tem lá dentro ou até mesmo cookies ou até mesmo algumas coisas não muito legais sejam colocadas no seu celular ou no seu computador. Então, olha só, a informação, ela quer sugestionar. aí é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Bom, tudo me sugestiona. Ok, tudo me sugestiona. O que vai ser melhor para mim? Uma sugestão positiva ou uma negativa? Aí o pessoal fala, não, mas a negativa vai me deixar antenado. A negativa não vai te deixar antenado. Primeiro que a negativa vai te deixar deprimido. Segundo, vai te deixar com medo. Terceiro, vai te deixar doente. É isso que acontece, gente. Quem lê bula de remédio não vive muito. Porque se você for pegar bula de remédio, se você for pegar qualquer remédio, pode ser o remédio mais bobo do mundo. Você pode estar pegando aquele remédiozinho, sei lá, para dor de cabeça, aquele assim, mais fraquinho. Se você abrir a bula, só para começar, quando você abre uma folha que você dobra, dobra, desdobra, 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 uma folha fica desse tamanho e você fala. Aí quando você vai ver assim, o que pode causar? Você fala, eu não vou tomar mais nada. Porque pode causar tudo. Então, se você ler bula de remédio, se você fica assistindo coisas, ah, eu vi que fulano está com problema. Você já entra no Pai Google lá e vai perguntar para ele o que é tal doença. Se você ficar lendo sobre a doença, você fica gravando na mente, fica gravando na mente. Olha a sugestão, ó, pessoas que tomam sol podem ter câncer. Aí a pessoa, caramba, eu tomo sol. Qualquer pessoa que vive no planeta Terra e a Terra toma sol. Não tem como você não tomar sol. Você vive dentro do planeta e o planeta, ele é banhado por sol. Uma hora você vai tomar sol. Aí a pessoa, tomei sol, vou ter câncer. Porque começa a ficar associado, associado. E muitas vezes, as notícias que são vinculadas ainda são estudos, gente. São estudos. As pessoas, porque o jornalista, não é uma crítica ao jornalista, pessoa profissional, não. É que muitas vezes, o jornalista, quando ele dá notícia, ele não tem o conhecimento de tudo que está por detrás. Ou muitas vezes, mesmo que ele tenha, ele tem que publicar numa matéria pequenininha. Não dá tempo de contar toda a história. Muitas vezes, gente, a pesquisa, ela leva tempo para você chegar a uma conclusão. Aí as pessoas têm uma, um vislumbre, um vislumbre do que poderia ser e já sai como se fosse fato. Na astronomia, acontece isso demais, gente. Eu vejo lá as matérias que saem para mim, assim, normalmente, quando eu vou ler alguma matéria, está assim, cientistas descobrem do que é feita a galáxia, tal, por exemplo. Os cientistas descobrem uma formação inédita e sabem o que aquilo quer dizer. Quando você vai ler a matéria, a palavra do cientista, não tem momento nenhum falando que ele descobriu. Ele fala assim, olha, encontramos isso, estamos estudando e acreditamos que teoricamente isso seja assado. Ele não deu certeza, mas a notícia tem que vir com certeza. Porque se a notícia vier, cientistas acham que descobriram algo que pode ser uma solução para isso. Ninguém lê. Ah, não, se o cara ainda está achando, o cara não tem certeza. É porque a gente precisa ter certeza. A gente é muito assim, bem e mal, certo e errado, negativo, positivo. A gente é muito assim, a gente é dicotômico, a gente tem que ter o oposto perfeito e delineado e às vezes não é, gente. Então a ciência que nós vivemos hoje, ela daqui a 50 anos, ela pode ser supérflua, ela pode ser equivocada. Então as coisas precisam ser descobertas. E quando entra na área da alimentação, na área dos estudos psicológicos e na área do comportamento humano, então é um show, é um show de certeza daquilo que não tem certeza. Então os cientistas fazem um experimento. Vou dar um exemplo que é real. Os cientistas fizeram um experimento. Pegaram 50 pessoas, 100 pessoas, dividiram em dois grupos de 50. 50 ficaram se alimentando de tomate, os outros 50 não. Aí o que acontece? Depois de alguns anos, eles pegaram essas pessoas que se alimentaram muito tempo de tomate e as outras que não se alimentaram de tomate e foram verificar o que aconteceu na vida delas. das 50 que comeram tomate, nós tivemos uma incidência de uma determinada doença 25% maior do que dos que não comeram tomate. Aí a pesquisa fala, o tomate pode ter causa relacionada a esse aumento da doença. Como é que sai publicado? Tomate causa a doença. Já sai assim, já é dada a certeza, o tomate causa a doença. Quando você lê, você é caraca, eu como adoro o tomate, velho. Aí você que chega assim, por favor, você me vê uma pizza sem tomate. Aí o cara, o que? Uma pizza sem tomate. Eu quero biscoito de queijo. Por quê? Porque você começa a achar que tomate faz mal. O ovo. O ovo, então, é assim, anos pares, o ovo faz bem. Anos ímpares, o ovo faz mal. E assim, todo ano a gente fica, faz bem, faz mal. Faz bem, faz mal. Por quê? Porque são pesquisas que simplesmente elas apontam alguns dados, elas não tiram conclusão de nada. E ficam as pessoas tentando tirar a conclusão no lugar daqueles que estão estudando. Isso são só alguns exemplos, gente, de como é construído, como é que é feita a coisa, como é que a coisa acontece, para que nós entendamos o quanto que essa questão da sugestão é importante, gente. As pessoas estão ficando doentes mentalmente porque elas estão sem esperança, porque elas estão sendo massacradas pelas sugestões negativas e estão aceitando. Estão aceitando. Uma conhecida minha mandou, falou assim para mim, eu vou te mandar uma matéria sobre tal, tal estudo da doença. Não me manda. Mas por quê? Porque eu não vou ler. Eu não vou perder meu tempo. Eu tenho pouco tempo da minha vida. Meu dia já é extremamente atribulado. Eu quero ser sugestionado por aquilo que vai me trazer, que vai me construir. Eu tenho urgências agora. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um servidor melhor. Eu preciso me alimentar daquilo que me torne uma pessoa melhor. E não aquilo que vai me trazer mais tristeza, mais angústia, mais sofrimento, que não vai resolver, gente. Não vai resolver. Uma humanidade triste e sem sonho não vai trazer nada de diferente. Precisamos nos levantar e fazer a diferença. Levar uma palavra de esperança, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Isso nós só somos capazes se dentro de nós estiver acesa a chama da vida eterna. E a chama da vida eterna vem com as boas sugestões de um movimento iluminador, de um movimento maravilhoso como o da Sey Tion E. Bato na tecla todos os dias tem que ler alguma coisa da Sey Tion E. Por quê? Porque é da Sey Tion E? Não! Porque são palavras que trazem vida ao seu espírito para que nós possamos enfrentar a dificuldade daquilo que está à nossa frente. Fazer uma audiência há esses dias e após conversar com as partes eu vi uma transformação nelas e elas pararam e falaram assim puxa doutor obrigado pelas palavras que o senhor acabou de dar o senhor injetou ânimo e esperança nas nossas vidas. E eu parei para pensar e falei gente que interessante se eu não tivesse preparado ou cheio dessa vida de Deus naquele momento eu não poderia colocar esperança no coração das pessoas. Gente de desgraça o mundo já está cheio o mundo está pensando agora é de esperança de palavras de luz palavras de amor está esperando é de compreensão está esperando coisas positivas e somos nós aqueles que temos a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento de luz de divulgar as pessoas passam uma hora jogando fora com sugestões negativas e as vezes você fala vamos ler um livro vamos assistir uma palestra positiva ah não eu não tenho tempo não tem tempo tem a pessoa gasta meia hora andando pelo instagram que é o local onde você vai ficar com o complexo de inferioridade porque todo mundo é bonito no instagram só a gente que é feio todo mundo é lindo todo mundo tem um corpo perfeito todo mundo é bonitão todo mundo está nos lugares perfeitos só você que está zoado é feio e está trabalhando instagram então é um local para você ficar deprimido aí você vai para o facebook aí quando você chega no facebook você descobre que está todo mundo na praia menos você está todo mundo viajando está todo mundo indo para o exterior todo mundo lá curtindo só você que está aqui tendo que lidar com a labuta aí você fica deprimido você fala gente só eu aí a pessoa fica uma hora duas horas três horas curtindo a vida alheia fofocando da vida alheia vendo o que que fulano está fazendo procurando gente bonita nas redes fica lá gastando uma hora na hora que você chama para trazer uma coisa positiva ah não eu não tenho tempo não o que você não tem é hábito temos que criar o hábito de consumir aquilo que é bom as boas sugestões você levantar e você falar Deus muito obrigado durante a meditação de Shinsokan Deus muito obrigado eu sou seu filho eu sou um maravilhoso filho de Deus e melhorar como ser humano é a melhor coisa do mundo a gente se torna feliz quando a gente ilumina o nosso caminhar levantar de manhã já abrir o celular e perguntar qual é a desgraça qual foi o cantor que morreu quem é a pessoa que está separando quem é eu vou gastar o meu tempo com aqueles realities que junta um monte de gente para discutir sobre o destino da humanidade os grandes valores da moral e a elevação do bem comum para não dizer que estou sendo extremamente irônico então a pessoa já levanta de manhã querendo saber de fofoca consumindo é interessante que fizeram uma pesquisa que 85% do tempo que as pessoas passam na internet é para consumir entretenimento 85% é pura futilidade as pessoas não gastam o seu tempo para construir por isso que estão vazias materialistas doentes e sofredoras por quê? porque a mente é o primeiro lugar que adoece gente a pessoa acha que a doença aparece aqui no mundo fenomênico ó eu estava andando e fui contemplado com uma doença veio a doença e caiu a doença veio e me abraçou e agora nós somos parceira não é assim que funciona gente o primeiro lugar que adoece é a mente você só vai ficar doente no corpo quando a mente adoece primeiro e como é que a nossa mente adoece? as inúmeras sugestões de doença coisa negativa lembra que eu falei? hoje em dia é chique você ter o seu ódio é chique você odiar alguém é chique você xingar sobre alguém você fala não, aquele fulano é um blá 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 aí você xinga ele nossa, mas que chique você é uma pessoa de opinião hoje em dia todo mundo é especialista de tudo todo mundo as pessoas são especialistas em vacina as pessoas são especialistas em guerra no leste europeu as pessoas são especialistas em geopolítica mundial as pessoas são especialistas em movimentos gravitacionais de satélites que são colocados em órbita perto da lua todo mundo sabe tudo todo mundo sabe tudo eu falei gente como as pessoas são inteligentes eu não sei nada disso eu ainda não me sinto capaz de explicar muitas coisas porque eu preciso estudar eu preciso aprofundar eu preciso entender e compreender mas todo mundo sabe tudo por quê? porque fica só nas sugestões fica só ouvindo e fica tentando repetir que nem um papagaio e vai se enchendo de porcaria dentro de si depois não sabe por que que está deprimido por que que está entrando em depressão síndrome do pânico por que que está doente mental estafa hoje em dia nós temos síndrome de um monte de coisa por quê? porque a pessoa vai se massacrando com más informações olha o que o professor Massaro Teniguchi continua a nos ensinar para extinguir o infortúnio e a infelicidade da humanidade é preciso sugestionar a mente dos homens com pensamentos contrários ao mal impregnando o nosso subconsciente com sugestões negativas e expressando em palavras as tragédias do mundo o poder coercitivo da sugestão guiará nossas atitudes inconscientes de modo a concretizar em nossa vida alguma situação trágica vou repetir olha só impregnando o nosso subconsciente olha a nossa mente aqui ó tá aqui consciente e subconsciente impregnando o nosso subconsciente com sugestões negativas expressando em palavras as tragédias do mundo o poder coercitivo da sugestão guiará nossas atitudes inconscientes de modo a concretizar em nossa vida alguma situação trágica quando uma sugestão é lançada sobre nós devemos destruí-la imediatamente e aqui que nós vamos entrar agora nesse ponto pois bem discorri muito sobre as sugestões tem muito mais coisa para falar por óbvio não consigo abordar todos os espectros se alguma coisa não ficou bem explicada ou se de repente eu me expressei equivocadamente sobre algum ponto peço desculpas o que eu quero trazer é o seguinte no tsunami de informações negativas precisamos aniquilar as negativas e dar ênfase a positiva a positiva palestras da Seixão Noê e não precisa ser só da Seixão Noê não qualquer palestra religiosa que eleve a sua alma o seu espírito o seu coração afastando da ideia do mal porque tem muitos religiosos que botam mais medo do que notícia ruim eu já vi muita gente que vai falar de Deus por exemplo eu já assisti palavra palestra que ficou 55 minutos falando do mal e 5 minutos vai falar de Deus então eu falei não esse daí está muito mais uma pessoa está muito mais um cavaleiro do apocalipse do que uma pessoa que realmente está levando palavra de luz então o que acontece palavras positivas palestras orações vão elevando o nosso coração e vão enchendo a gente de esperança vão enchendo a gente de esperança uma pessoa com esperança é uma pessoa com tesouro na mão que distribui aos seus irmãos distribui aquelas pessoas que estão ao seu redor o amor a vida o pulsar da existência gente olha só muitas pessoas agora derramam lágrimas pelas situações difíceis que estão vivendo isso é fato mas também muitas pessoas agora choram de alegria pelos bons acontecimentos que estão ocorrendo o mundo ele está repleto de situações positivas e negativas a pergunta é você vai focar a mente em qual? porque de acordo com aquilo que você focar é aquilo que você vai você vai vivenciar na sua realidade aquela pessoa que fala de situações trágicas o tempo inteiro ela acaba vivendo a tragédia na vida dela ah preletor eu conheço uma pessoa que não falava nada de tragédia e ela viveu uma tragédia na vida dela ela podia não falar verbalizado mas ela pensava lembre-se o mundo fenomênico é regido pela lei dos semelhantes semelhante atrai semelhante quem pensa em tragédia atrai tragédia muitas vezes a tragédia é financeira desarmonia tem pessoas que entram num relacionamento assim vou aproveitar agora antes de eu ser traído ou traída mas pera lá você já está plantando a traição tem pessoas que o cônjuge o namorado a esposa a namorada não faz nada mas a pessoa já está eu tenho certeza que está aprontando eu tenho certeza que está aprontando por quê? leu tanto viu tanto escutou tantas pessoas falando de situações complicadas no relacionamento que ela já traz para o dela e ela já espera quem espera sugestiona-se e é só aguardar a concretização aí quando concretiza fala não falei não falei ela não entende que ela faz parte do processo de criação faz parte do processo de criação por isso que pessoas com ciúmes exagerados no fundo no fundo elas estão com o poder da palavra falando que o outro não presta porque quando você tem ciúmes duas coisas primeiro você está falando não confia em você e segundo você não presta tanto não presta que eu tenho que te vigiar então o ciumento ele empurra a pessoa para longe dela primeiro porque ela fala que não confia segundo porque está falando que você não presta e muitas vezes o ciumento ele tem um reflexo dele próprio ele enxerga nos outros aquilo que está dentro dele como eu sei que eu sou fraco eu acredito que todo mundo ao meu redor também é fraco por isso como eu sei aquilo que eu já fiz eu não quero que os outros façam aquilo que um dia eu já vivi ou tive muita vontade de viver então ele acaba tentando prender as pessoas na gaiola quem tenta prender as pessoas na gaiola são as pessoas que gravam sugestões negativas e colhem no mundo fenomênico o sofrimento dessas sugestões negativas gente tem tanta coisa para falar disso mas tanta coisa porque nós somos sugestionados propaganda de doença você está lá na televisão aí aparece aquela pessoa malhando lá se exercitando e de repente ela rati sintomas de gripe isso pode ser um mal aí aparece alguém de jaleco porque tem que ter o jaleco o jaleco tem um poder impressionante sintomas como esse podem ser causa de tal doença e você eita olha realmente eu estou com uma coriza aqui eu espirrei há pouco tempo gente será que eu estou com tal doença e você começa a ficar guardando guardando eu lembro que quando estreou na televisão um filme que falava daquela doença ebola que foi quando teve a crise na África eu passei uma semana sem dormir porque eu jurava que eu ia morrer de ebola que a doença ia vir do macaco da África chegar no Brasil e eu ia morrer de tanto que o filme me marcou o filme me marcou de uma maneira profunda isso sugestão dentro do subconsciente aí tem pais que deixam as crianças assistir o que elas querem pode ver o que quer porque o mundo é assim eu já vi uma vez uma mãe chegar e falar assim não eu falo que meu filho é feio porque eu prefiro que ele escuta da minha boca do que escutar do mundo aí o menino vai gravando complexo dentro dele aí ele fala eu sou feio e acredita que manifesta feiura ele podia ser até fraco das feições ele podia ser até uma pessoa desprovida de uma beleza externa mas quem falou que é beleza é somente aparência se você incutir bons sentimentos boas sugestões na mente pura de uma criança mesmo que ela tenha limitações físicas ela vai ser capaz de manifestar uma grandiosidade uma beleza espiritual ímpar e ser uma pessoa que faça a diferença na humanidade boas sugestões fazem toda a diferença você chegar para uma pessoa e falar assim você é capaz você pode você tem algo melhor dentro de você elevar a pessoa faz toda a diferença toda a diferença então muitas vezes a pessoa fala não eu quero ser o famoso sou sincero mas sou real muitas vezes na verdade materializa-se numa pequeneza numa pessoa que é acostumada a só trabalhar má sugestões e acha que divulgar má sugestões é o melhor dos mundos ou é o melhor das pessoas tem pessoas gente que fica esperando da hora para contar a desgraça eu quero ser o primeiro a contar a desgraça é o cavaleiro do apocalipse que pega o cesto de más notícias e sai distribuindo para todo mundo chega o telefone e acaba a bateria ele pega fogo de tanto que está no whatsapp mandando desgraça mandando desgraça mandando desgraça se não é fake news se não é fake news então é o tempo todo só divulgando o que é negativo e a gente tem a gente tem que resistir a isso você tem que aprender a criar o bom um hábito de encher o seu coração encher a sua alma de palavras da luz porque é isso que vai te fazer bem quer levantar de manhã com esperança quer levantar de manhã com ânimo quer levantar de manhã com vontade de fazer a diferença na sua vida na da sua família de construir um grandioso sonho encha-se de boas sugestões boas sugestões pessoas que querem ser grandiosas elas gostam de ler e aprender da vida daqueles que são grandiosos pessoas que são pequenas gostam de ler as fofocas daqueles que caem é interessante se você lançar a notícia pessoa consegue superar as suas dificuldades não atrai muito agora coloca fulano quebrou ciclano e beltrano grandes belezas de hollywood se separaram todo mundo vai ler todo mundo adora ver o outro se arrebentando porque está acostumado com as más sugestões então nós temos que nos impregnar de boas sugestões para começar vamos lá o professor Massaro Taringuti vai falar aqui e a gente vai complementar quando uma sugestão é lançada sobre nós devemos destruí-la imediatamente esse é o meio de nos proteger contra infelicidades doenças e desgraças esse é o meio de nos proteger contra infelicidades doenças e desgraças porque quando uma sugestão é lançada se ela for negativa e se nós deixarmos ela entrar no projetor da nossa mente na nossa vida fenomênica vai se manifestar aquela desgraça então para que a gente possa nos proteger das infelicidades das doenças e das desgraças precisamos destruir as sugestões negativas ou não deixamos ela entrar ou se ela entrou destruir ela dentro de nós e como fazemos isso então de que modo a destruiremos com a confirmação da verdade homem filho de Deus com a confirmação da verdade de que no âmbito da imagem verdadeira no mundo criado por Deus que está dentro de nós todas as coisas deste mundo estão protegidas pelo amor de Deus e se mantém em harmonia através da sabedoria dele devemos confirmar mentalizando e meditando nas profundezas da mente durante a meditação Shinsokan a verdade da perfeição da criação a verdade sobre o amor de Deus a verdade de que somos perfeitos como filhos de Deus olha que maravilhoso o que o professor Massaro Tenenguchi está nos ensinando ao invés de darmos ênfase ênfase as aparências negativas do mundo fenomênico deixemos a grandiosidade da verdade espiritual adentrar no nosso ser deixemos a grandiosidade do positivo adentrar porque que a meditação Shinsokan é tão importante não só você aprende a respirar acalmar se concentrar e entregar tudo a Deus mas naquele momento que você está meditando você está sugestionando a sua mente da grandiosidade que você é e assim você acaba melhorando então você fala sou filho de Deus sim sou filho de Deus sou filho de Deus eu sim sou filho de Deus filho de Deus é maravilhoso filho de Deus se melhora filho de Deus é amável filho de Deus é harmonioso filho de Deus é dócil filho de Deus é alegre e você começa a sugestionar quanto mais sugestionado você ficar aqui de bons pensamentos mais irá se materializar no mundo fenomênico mais irá se materializar agora se você ficar dando ênfase àquilo que é negativo aí meu amigo seu mundo fenomênico vai ser eternamente infelicidade de doença desgraça pobreza porque é só isso que o pessoal fala é só isso que o pessoal fala o tempo todo gente você abre o jornal eu já abro o jornal quando eu tenho que me informar e eu preciso ser informado e esse é um ponto muito interessante abro um parêntese a minha profissão exige altamente atualização eu tenho que estar atualizado de tudo porque o que acontece no contexto influencia na hora das decisões que são dadas no âmbito do poder judiciário então eu preciso estar atento a tudo estar atento a tudo não quer dizer que eu vou me lambuzar naquilo que é negativo quer dizer que aquilo que é necessário eu estudo aquilo que não é necessário eu dispenso porque eu vou gastar o meu outro tempo com as boas coisas com as boas notícias com as histórias de sucesso com aquilo que cresce com aquilo que me engrandece com aquilo que me eleva por isso que eu volto a bater na tecla ai preletor eu não gosto de estudar não é questão de estudar leia os livros da Seychelles com o ar de que eles são os meus amigos eles são os meus professores eles são os meus companheiros eles são as boas sugestões que me dão alegria na mente sempre dizem um amigo vale um tesouro um bom amigo te eleva ele te cresce porque ele é uma excelente fonte de sugestão excelente fonte de sugestão quando você olha aquele amigo quando você olha aquela pessoa que você fala nossa aquela pessoa cresceu tanto ela é tão maravilhosa eu quero ser assim ela te sugestionou ela te sugestionou então tudo ao nosso redor são boas ou tudo ao nosso redor são sugestões precisamos escolher as boas sugestões para que consigamos andar de maneira elevada na vida crianças de 6 7 anos hoje em dia já estão sofrendo já estão vivendo exaurimento mental elas já estão psicologicamente desabaladas e as vezes até doentes pela maneira pela maneira gigantesca que elas tem de lidar com situações extremamente complexas internidade porque hoje em dia a criança não brinca mais hoje em dia a criança já tem que estar preparada ao mundo porque as sugestões são negativas filho você precisa estudar porque se você não estudar você não vai arrumar emprego aí um menino de 8 anos começa caraca eu tenho que arrumar emprego não sabe nem o que é emprego filho você já tem que aprender a aplicar desde agora porque se você não souber trabalhar em criptomoedas você não vai ter futuro filho você já precisa trabalhar desde agora porque senão você não vai ter relacionamento filho você já tem que aprender desde agora e a criança começa já ficar aterrorizada com infinitas sugestões dadas muitas vezes pelos adultos com ar de amor com ar de ah eu quero te ajudar mas na verdade estão atrapalhando quando você pode fazer a mesma coisa com boas sugestões minha filha pergunta papai por que que eu preciso estudar a minha resposta é filha porque você vai ser uma grande mulher e uma grande mulher precisa ter muitos conhecimentos para ajudar as pessoas olha a diferença você precisa estudar porque você é uma grande mulher e o meu filho eu viro e falo assim filho você tem que estudar porque você vai ser um grande homem você vai ajudar muitas pessoas eles crescem eu sou uma pessoa que vou ser grande já está incutindo no subconsciente a mesma coisa em relação a gente ao invés de você abrir o manual de doença que não vai adiantar não vai adiantar porque o que vai te fazer não ficar doente não é o conhecimento material é simplesmente você estar com a mente em paz isso que vai te trazer o conhecimento espiritual quando você vive em harmonia quando você vive alegre quando você vive cheio de esperança a doença não bate a sua porta por que ela não bate a sua porta semelhante atrai semelhante mente em harmonia não traz desarmonia no corpo olha que interessante o seu corpo tem 4 trilhões de células de repente algumas passam a funcionar errado ou são atacadas por algum meio externo o porquê que isso acontece é porque em algum lugar da mente o conflito a desarmonia os sentimentos negativos se afloraram e manifestaram no corpo quando você vive com a mente alegre quando você vive em harmonia doença não bate a sua porta porque semelhante atrai semelhante o corpo continua em harmonia interna e externamente ah preletor mas eu conheço pessoas que morreram e viviam muito em harmonia morrer não quer dizer nada todo mundo vai morrer a diferença é aqueles que terminaram a sua missão vão de maneira sublime aqueles que por algum motivo tiveram que encerrar a sua missão de uma maneira não muito agradável também tem uns aprendizados o ponto é que as pessoas acham quando a gente fala que quem vive em harmonia não adoece a pessoa vira e fala assim ah então ele vai viver eterno não todos nós vamos falecer eu vou falecer não sei quando eu também vou morrer o ponto não é morrer ou não morrer porque todo mundo vai isso é um fato é uma lei que rege esse mundo fenomênico todo mundo tem um início todo mundo tem um final a pergunta não é saber se eu vou burlar o final a pergunta é saber como eu vou chegar ao final se eu vou chegar no caminhar mais elevado ou não se eu chegar no caminhar mais elevado valeu a pena a minha existência eu fui uma pessoa que contribuía eu fui uma pessoa que fez a diferença na existência eu vim a este mundo e contribuí para este mundo valeu a pena minha vida foi um sucesso agora tem pessoas que acham que não se eu tiver pensamentos harmoniosos eu não vou ficar doente mas eu tenho pensamentos harmoniosos fiquei doente e morri morreu porque acabou a missão meu filho acabou a missão você vai ter que ir embora tem uns que cada um vai embora de acordo com o seu carmo então o ponto é esse o nosso trabalho aqui é escolher ou ter arte de viver para nós não deixarmos com que as sugestões negativas fiquem impregnadas na nossa mente de tal forma que o reflexo do nosso mundo fenomênico seja uma catástrofe aprendamos a deixar com que as influências positivas adentrem sempre então vamos lá gente boas leituras bons filmes bons livros em especial os livros da Sei-Ti Onoê boas palavras escolha aquilo que você vai ler não aceite mais ficar lendo notícia ruim não aceite leia positivo leia positivo leia coisas boas bons livros bons filmes boas palestras boa leitura boas palavras a serem utilizadas e meditação Shinsokan faça isso que você vai ver como é que a sua semana vai começar a mudar se você está se sentindo desanimado triste abatido comece a fazer isso que você vai ver como é que a sua semana vai mudar ainda mais agora que estamos sendo muito mais bombardeados pelas situações e notícias ruins faça isso faça a meditação Shinsokan leia um livro da Sei-Ti Onoê todos os dias principalmente ao acordar e antes de dormir veja bons filmes leia boas coisas eu te garanto que sua semana vai começar a melhorar a esperança vai voltar ao seu coração uma luz irá se acender e você será capaz de ter força para superar qualquer dificuldade vamos juntos meus amados irmãos vamos iluminar as nossas mentes e ajudar a quem está ao nosso redor também a iluminar a mente divulgando boas palavras ensinando boas boas ações e principalmente levando esperança ao coração para que possamos realmente ajudar a humanidade a construir novos rumos para o seu futuro vamos então agora praticar a meditação Shinso Khan para que possamos iluminar ainda mais a nossa mente e sintamos a alegria e a força da vida de Deus que habita no nosso interior e possamos impregnar a nossa mente da sugestão mais positiva existente que é a sugestão de que somos filhos de Deus amados por Deus estamos realmente neste mundo para manifestar a glória de Deus muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado vamos assumir a posição da meditação Shinso Khan sentando na ponta da cadeira mãos justas postas em frente ao rosto maiores explicações sobre toda a posição da meditação Shinso Khan e o porquê consta no livro Meditação Shinso Khan Ver e Contemplar Deus tá bom? então nós sentamos na ponta da cadeira coluna ereta calcanhares juntos e levantados bem aliados às suas costas mãos justapostas formando um triângulo equilátero para que não force os ombros mãos como se você tivesse com uma bolinha de ping pong entre elas para que quando você inspirar e expirar o ar eles passem entre as mãos então nós colocamos o dedão mais ou menos na altura do nariz fechamos os olhos semblante sereno leve e elevamos os nossos pensamentos a Deus canto evocativo de Deus ó Deus Pai que das vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Sei Tchonoê para indicar o caminho dos céus e da terra protegei-me Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 É o oceano de infinito amor de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus É o oceano de infinita harmonia de Deus É o oceano de infinita harmonia de Deus É um mundo da harmonia absoluta Neste sublime mundo da grande harmonia Eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior Flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado Já não sou eu quem vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive, é a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado, muito obrigado agora vamos mentalizar e contemplar o mundo da imagem verdadeira mentalmente vamos repetir as palavras que já foram ditas vamos concentrar e deslumbrar com a mente é a perfeição da criação do mundo da imagem verdadeira em silêncio meditemos e contemplemos e aí 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 Deus muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil neste momento fluindo do mundo da imagem verdadeira infinita sabedoria e infinito amor de Deus através dessa infinita força o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira Deus muito obrigado neste momento fluindo do mundo da imagem verdadeira infinita sabedoria e infinito amor de Deus através dessa infinita força o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira Deus muito obrigado visualizemos a imagem verdadeira do Brasil oração pela paz mundial oração pela paz mundial o infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor esta luz se intensifica e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor paz a ordem e convergência para o centro visualizemos a paz mundial canto da grande harmonia harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz Deus muito obrigado muito obrigado fim da meditação podemos desfazer a postura farei agora a reverência uma reverência muito obrigado muito obrigado muito obrigado quero agradecer imensamente o carinho de vocês terem ficado acompanhado essa palestra não se esqueçam de divulgá-la porque quanto mais destaque ela receber mais o próprio youtube passa a dar ela como sugestão para outras pessoas e também coloque o seu like isso ajuda para que conteúdos iluminados como dessa palestra e de tantos outros conteúdos produzidos pela Sei Tchono E ajudem as pessoas a iluminar a mente e destruir esses pensamentos essas sugestões negativas que vem até nós então divulgar palavras de luz hoje é uma grande e maravilhosa boa ação que nós podemos fazer e o nosso dever de casa para essa semana dever de casa maravilhoso vamos lá primeiro nossa meditação Shin Sokhan fundamental meditação Shin Sokhan hoje nós vimos a importância da meditação Shin Sokhan mas vimos de novo né e o segundo vamos repetir a frase estou sempre protegido por Deus muito obrigado vamos repetir essa frase aí gente umas 400 vezes por dia isso auxilia a que nós construamos um pensamento um sentimento de união o que nos permite afastar as más influências afastar as más sugestões e que nós possamos sentirmos sempre no seio do Pai amado sempre acolhido pela força infinita da grande vida e mais também se quiser a gente até pode botar um 3 aqui que é nós lermos livros sagrados da Seychon Procure qualquer livro qualquer título é muito importante que você leia e vá gravando dentro de você sempre boas palavras bons pensamentos tudo que há de melhor precisamos iluminar a nossa mente para que a gente possa realmente ser útil à humanidade meu muito obrigado uma semana abençoadíssima para vocês beijo no coração e até mais e até mais